Bom dia das coleções de metal é o Buzz o Buzz ta meio machucadinho que saiu ali porque é a pintura dele mas ele é mais é o Buzz nardinho normal só aqui de metal a Buzz dele é a Buzz famosa ele da bem bonita mas ficou bem bonita eu acho que eu já vi para comprar um pack se eu já fiz outro pack eu também comprei a outra versão pra ter pressão um pouquinho melhor mas aqui já ta bem boquinha tipo comigo já nos seis anos comigo é mas ficou bem legal se é legal se é diverso o capacete né o Buzz não entende de informação nenhuma só mesmo ficou de metade do Buzz daquela coleção no número da fita tá boa então é isso galera e e mas eu já vi bastante e no Buzz 2 último tchau 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 tchau